Liga nessa reflexão, tá vendo a barba do cara? É a mais fechada que eu já vi na vida, é o que que tá escrito aqui Roma não foi construída em um dia, e a barba também Liga nessa reflexão, tá vendo a barba do cara? É a mais fechada que eu já vi na vida, é o que que tá escrito aqui Roma não foi construída em um dia, e a barba